No Bahrein, milhares de pessoas voltaram a exigir a demissão do primeiro-ministro no poder há quatro décadas. Este domingo, os manifestantes protestaram pela primeira vez em frente à sede do governo e gritaram slogans contra a dinastia dos Al-Khalifa, a família real sunita que reina há 200 anos no país. Mas a maioria da população é xiita e queixa-se de discriminações. Os manifestantes exigiram que o Bahrein pare de tentar mudar o balanço demográfico ao naturalizar sunitas de outras nações, uma reivindicação que na última quinta-feira degenerou em confrontos entre xiitas e sunitas em Amad Town, na periferia da capital. Os protestos começaram há três semanas. A oposição só aceita dialogar com o poder se o primeiro-ministro sair. O rei fez, entretanto, várias concessões, entre as quais a libertação de presos políticos e a criação de 20 mil postos de trabalho nas forças de segurança.